Estamos iniciando mais uma webinar falando exatamente sobre a questão do projeto Mobius ou no nosso caso do Brasil, projeto em confidência. E exatamente nessa webinar vamos trabalhar exatamente com a criação de conteúdos que são interativos e gratuitos para o estudo de matemática no ensino médio, no ensino fundamental, que a próxima webinar vai ser exatamente formada para a questão da universidade. Então aqui para vocês eu estou mostrando o próprio layout do Maple 17. Então aqui eu estou mostrando o próprio mecanismo aqui. Você tem a nuvem aqui ao lado, onde você pode colocar seus aplicativos. Depois eu vou mostrar como você pode criar um aplicativo desse e colocá-lo na nuvem. Então a primeira coisa a ser feita é como você consegue criar um aplicativo. Então o que seria esse aplicativo ou esse conteúdo interativo matemático? É um tipo de conteúdo, uma matéria, por exemplo, você pode trabalhar com gráfico, você pode trabalhar com equação. Só que como ele é completamente interativo, ele não está estático. Aquele conhecimento, aquele problema que você quer resolver, ele não está exatamente estático. Você pode modificar certos parâmetros e ver exatamente como aquele processo se comporta de acordo com os parâmetros. Então vamos pensar da seguinte maneira. O primeiro mecanismo de construção de um conteúdo interativo é exatamente o comando Explore. O comando Explore é exatamente colocar dessa maneira. Você tem aqui no próprio prompt, escreva a palavra Explore. Aí você exatamente, se você quer explorar um gráfico, você pode colocar exatamente o comando Plot, dessa maneira. E você coloca exatamente a função que você está interessado em explorar. No caso aqui eu estou colocando uma função do primeiro grau, do tipo AX mais B. E quando eu dou o Enter, se tudo deu certo na realidade, ele vai aparecer exatamente essa janelinha para a gente. Com os valores de A, B e X. Como X é a nossa variável de construção de gráfica, nosso eixo horizontal, eu vou pular esse eixo aqui, vou pular para ele pedir para tirar o skip. E exatamente eu vou pegar os valores de A e vou modificá-los à vontade. Então eu vou botar o A indo de menos 50 até 80, por exemplo. E eu posso colocar o B variando do ponto que eu quiser. Por exemplo, de 90 para 100, dessa maneira aqui. Mais interessante colocar o B negativo para a gente ver qual é o efeito do B na questão da construção do gráfico do primeiro grau. Quando eu peço para colocar o Explore, ele vai, no caso, como eu pedi para ele construir um gráfico, ele já constrói um gráfico aqui para mim. Então o que nós temos? Nós temos uma reta, no caso, com os valores de A e B já colocados, o A sendo menos 50 e o B sendo menos 90. E a TI nada de mais. Por que é um conteúdo completamente interativo? É que, de acordo com o conteúdo que você monta, você pode mexer nos parâmetros que eles existem aqui e você pode variar os valores deles à vontade, no ponto que você quiser. No caso, à medida que você vai mexendo o controle deslizante aqui, você, na realidade, está variando o valor do A, que, no caso, é o nosso coeficiente angular aqui no gráfico da reta, e eu estou vendo exatamente qual é o efeito da variação de A. À medida que eu vou variando o A para positivo e para negativo, você pode ver claramente que o gráfico só vai mudando de inclinação, enquanto o ponto onde ele corta o eixo dos y permanece o mesmo, pois eu não estou mexendo no B. No momento que eu começo a mexer no B, dá para ver claramente que o meu gráfico vai subindo e descendo, ou seja, ele vai sofrendo uma translação na vertical. Então, à medida que o B vai aumentando de valor, o gráfico vai subindo, transladando verticalmente para cima, e aqui você tem a translação dele para baixo. Então, você pode mexer nos valores de A e de B à vontade e ver exatamente qual é o papel de cada um deles na construção do gráfico. E é exatamente que a cada valor de A e B que você vai montando, você vai tendo exatamente outros parâmetros a mexer. Então, dessa maneira, você já tem um gráfico do primeiro grau, onde o aluno consegue entender claramente qual é o papel do A e do B, de acordo com o que ele, à medida que ele vai mexendo. Por exemplo, o próprio tutor ou professor pode pedir para ele para colocar em três pontos específicos do A e pedir para ele comentar qual é a mudança na variação. Isso não fica restrito apenas à matemática. Se você quer aplicar isso para a questão da física, por exemplo, esse gráfico pode ser um gráfico de movimento uniforme ou variado. Por exemplo, no movimento uniforme pode ser um gráfico de posição por tempo. O A faz o papel da velocidade do carro, ou seja, à medida que o A vai variando, o carro vai percorrendo distâncias cada vez maiores em tempos cada vez menores, como dá para ver aqui a mudança na escala do Y aqui, que seria a posição do meu carro, e a questão da escala aqui do tempo até se mantém constante. E à medida que o B vai variando, é como se fosse a posição de onde o carro vai partir. Então, eu posso até, por exemplo, vou até verificar aqui se eu consigo fazer. No próximo, vamos ver se eu consigo construir dois gráficos aqui, dessa maneira. Então, eu coloco o comando explore, só que no caso aqui eu teria que colocá-los em chaves, dessa maneira aqui, AX mais B, e eu tenho exatamente o outro gráfico aqui, mais D, e eu posso fechar as chaves aqui, vamos ver se ele vai aceitar nesse sentido. E aí ele aceitou. Você tem o A, B, C e D, eu posso pular o X, como sempre, aí eu vario o A de menos 8 até 10, o B de menos 9 até 10 também, o C de menos 18, e o D de menos, vamos supor aqui, 36. Quando eu coloco o comando explore, ele já constrói os meus dois gráficos. Então, o A e o B são exatamente... No caso aqui, como é que eu consigo diferenciar? À medida que eu vou mexendo o A aqui, o gráfico que se mexer é exatamente o gráfico que é o ponto, por exemplo. O meu gráfico em azul é o valor do A. Então, à medida que eu vou variando o A, eu posso ir colocando diversas condições iniciais para o problema, e à medida que eu vou variando C e D também, eu posso ir variando, por exemplo. Eu posso colocar uma situação onde os dois nunca vão se encontrar, porque, a princípio, se eu colocar exatamente o C e o A iguaizinhos, eu tenho duas retas paralelas. Então, basicamente, eles estão com a mesma velocidade, e eu posso até colocar, às vezes, uma situação em que eles podem se encontrar ou não. Então, nesse caso aqui, à medida que eu vou variando D, eu posso colocar um ponto em que eles são exatamente gráficos que podem encaixar um no outro, apesar de eles serem ligeiramente diferentes. Ou eu posso colocar condições iniciais diferentes. Ou seja, como o conteúdo é interativo, o aluno pode montar as suas próprias situações de problema e, a partir daí, montar essa situação. Mas isso não precisa ser, necessariamente, um gráfico de movimento uniforme variado. Eu posso aplicar isso, por exemplo, para um aquecimento de uma substância. Eu posso colocar aqui a potência de calor que está sendo colocada e aqui o tempo. Então, à medida que eu vou aumentando essa potência, aumentando o valor do A, ele vai vendo que ele tem muito mais fluxo de calor naquele mesmo intervalo de tempo. Então, a questão de você utilizar esse comando Explore e criar esse conteúdo interativo é ótimo, porque você pode aplicar para diversas áreas, tanto da matemática quanto da física, em diversas aplicações nesse sentido. E dá para ver claramente o papel de cada um dos fatores na construção do gráfico. Da mesma forma, eu posso utilizar isso não com uma função apenas do primeiro grau. Eu posso colocar uma função do segundo grau, dessa maneira aqui, a x² mais b vezes x mais c, dessa maneira aqui. E, a partir daí, como sempre pulando o valor de x, variando os valores de A, de b e de c, só colocar um valorzinho aqui um pouquinho maior. E o b também, só para a gente ter uma ideia de como o gráfico vai variar, eu posso colocar aqui o gráfico dessa função aqui. À medida que eu vou variando o valor do A, no caso, eu só vou mexer o B aqui, só um pouquinho, para a gente tentar centralizar, e isso, dar uma olhada na parábola, eu posso ir mexendo o valor do A, e ele vai vendo exatamente qual é o papel do A na questão do gráfico ser côncavo para baixo, ou o gráfico ser côncavo para cima. Então, o A tem exatamente esse papel, e à medida que o A também vai aumentando, dá para ver a mudança clara no eixo vertical, e dá para você ver claramente que, à medida que o A vai aumentando, a sua função vai se tornando cada vez mais crescente. E à medida que o B vai variando, dá para ver que a função só vai transladando para a horizontal direita, ou para a horizontal esquerda, dessa maneira. Então, dá para ver qual é o papel de cada uma dessas constantes na construção do meu gráfico. À medida que também você vai variando o valor de C, dessa maneira aqui, é só você basicamente segurar no próprio controle deslizante e ir mexendo, se ele não der algum tipo de problema de acordo com a função, você pode ir variando os valores de cada um dos parâmetros e tendo exatamente qual é o papel de cada um deles aqui. No caso aqui, deu uma pequena travada, porque é um problema do próprio computador mesmo. Então, nessa questão, o que nós temos? Nós temos exatamente um tipo de gráfico, onde eu posso modificar os parâmetros dele à vontade. Então, eu vou só tentar abrir uma outra janela aqui do Maple para ver se ele ajuda a gente ou se o gráfico vai permanecer congelado nesse ponto aí. Então, essa é a questão da construção do próprio gráfico e nós temos exatamente essas características do Comando Explorer. Você pode colocar o Comando Explorer para fazer exatamente o que você achar mais interessante. Você pode colocar ele para montar um gráfico dessa maneira ou no próximo passo que eu vou fazer, eu vou colocar ele para resolver uma equação e a gente vai tentar descobrir, à medida que eu vou variando os parâmetros, quantas soluções nós temos e quais as características que nós temos para contornar todo esse problema. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Então, voltando aqui, nós temos exatamente aqui, eu tive que reiniciar aqui o Maple, pois deu um problema. Vamos voltar à questão do próprio comando Explore, dessa maneira. Só que dessa forma, vamos colocar uma resolução. Então, eu quero resolver uma equação, por exemplo, uma equação do primeiro grau mesmo, a x mais b, igual a c, dessa maneira aqui. Então, colocando o comando Explore dessa maneira, para ele utilizar o comando Solve, eu vou pular o valor de x e vou deixar esses valores assim à vontade, a, b e c. Dessa maneira, no momento que eu coloco o comando Solve para resolver, como está tudo zero, ele não tem solução alguma. No momento que eu posso ir variando o valor do a, por exemplo, ele já mostra exatamente a equação a ser resolvida. Então, à medida que você vai colocando valores de b e c, você vai exatamente mostrando qual a equação a ser resolvida e qual é exatamente a solução que nós temos. Então, se eu colocar, por exemplo, uma solução desse tipo aqui, 1 igual a 3, dá para mostrar para um aluno, inclusive de ensino fundamental, que esse tipo de solução aqui não é válida, ou seja, isso aqui não existe solução. À medida que eu vou variando os valores de x, que no caso são os valores de a, b e c, eu posso ir vendo exatamente qual é a mudança em cada uma das equações que nós temos. Então, eu vou montando as equações e, ao mesmo tempo, eu vou tendo as soluções delas. O melhor de tudo, eu posso aplicar isso para equações de grau um pouco maior. Eu posso pegar esse mesmo exemplo aqui e colocar para um comando da função de segundo grau. Então, eu posso colocar uma tipo de função de segundo grau aqui. Posso colocá-la x² assim, mais bx, mais c, igual a um d aqui, por exemplo. E no momento que eu tenho todos esses parâmetros prontos, é só sempre pular o x, que é o padrão, mudar os valores de a, b e c à vontade. E, a partir daí, quando eu tenho os primeiros pontos, eu tenho tudo igual a zero. Mas, se eu, por exemplo, der valores iniciais para a, b e c, já dá para ver que, por exemplo, à medida que eu vou variando o a, você vai tendo a questão de você ter, por exemplo, duas soluções, uma a zero e outra menos um terço. Se eu mudar, por exemplo, o valor de c, nós já temos soluções onde aparece um caso até mais avançado da própria questão do ensino fundamental e médio. Nós temos soluções em que, no conjunto dos reais, isso não existe solução, pois exatamente tem esse padrão aqui do próprio Maple, que é colocar a unidade imaginária i. Então, à medida que eu vou variando esses parâmetros aqui, dá para ver claramente que, dependendo de um conjunto de valores de b e de c, você pode variar o a à vontade, que ele nunca vai ter soluções. Mas, à medida que eu variar o valor de b, eu posso ir mudando para soluções em que não existe solução nos reais, até quando você tem soluções iguais, que é exatamente esse ponto aqui, à medida que você vê duas soluções diferentes e com todos os casos possíveis. Então, a questão de explorar uma equação de segundo grau é exatamente esse ponto. Você pode construir um gráfico onde o aluno pode explorar a equação à vontade, ou você pode construir um tipo de solução onde o aluno pode ver que, à medida que ele vai variando os valores de b e de c, ele pode até ir vendo uma noção de qual é o papel de a, b e c na questão da construção das soluções da equação do segundo grau. Isso tudo você pode fazer com o comando Explore. E se vocês tiverem mais alguma dúvida nesse sentido, ou quiserem ver mais características, é só vir aqui na ajuda do Maple e colocar exatamente o comando Explore dessa forma aqui. Deixa eu colocar aqui do lado, Explore. E no momento que você coloca o comando Explore, ele já vai te dando exatamente todos os tipos de características que você pode usar com o comando Explore. Você pode usar comandos de plot, que é construção de gráficos, fatoração, você pode colocar de resolução para cálculos mais avançados, de equações, de integrares, de derivadas. Inclusive, você pode ter o comando Explore exatamente expresso aqui, com diversos tipos de exemplos para você depois entender. Então, essas características, depois, vocês podem pesquisar e construir todo o seu aplicativo utilizando esse comando Explore. Mas o ponto a ser considerado aqui, é que eu posso criar esses conteúdos matemáticos ou utilizando o comando Explore, ou usando as chamadas componentes que já existem no próprio Maple 17. Inclusive, a diferença do Maple 17 para o Maple 16 é tal, que agora você pode colocar, a partir do Maple 17, vídeos, para você exatamente colocar um conteúdo em que você tenha vídeos e você tem gráficos interativos, soluções, botões. Inclusive, você pode colocar um vídeo que pode rodar junto com o seu cálculo matemático. Por exemplo, se você está mostrando para um aluno seu um vídeo sobre equações, essas coisas e tudo, você pode trabalhar com esses aplicativos e, a partir daí, mostrar um vídeo associado com aquele... um gráfico associado com aquele vídeo que você está passando. Depois, vamos tentar ver se a gente consegue montar um exemplo desse tipo. De princípio, eu quero montar um caso simples, bem simples mesmo. Eu quero colocar uma janela de gráfico, dessa maneira, e eu quero colocar exatamente aqui um deslizador, dessa maneira aqui, ou um controle deslizante. Então, o que eu quero fazer? Eu quero, à medida que eu colocar um gráfico aqui dentro desse controle deslizante, o meu gráfico aqui vai mudar e algum parâmetro do meu gráfico vai mudar de acordo com a medida que eu vou mexendo nesse controle deslizante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir em propriedade de componentes, mudar o nome da componente para um nome bem mais simples. Posso colocar aqui, simplesmente, gráfico ou graf, que é mais fácil. Aqui são características do próprio gráfico, que eu posso colocar ou não. E aqui no meu controle deslizante, eu vou colocar, em vez de slider, eu vou colocar só deslizante para simplificar a minha vida. A menor posição, eu vou colocar de menos 10 até 10, dessa maneira aqui. A posição atual, eu vou colocar 0. As marcas, 2. E as marcas, aqui, 2. Atualizar continuamente ao arrastar é bom, porque à medida que você vai arrastando o deslizador, o gráfico já vai variando dessa maneira. Orientar verticalmente, exibir os rótulos dos eixos é bom, para você saber exatamente a posição onde você está colocando o ponteiro do controle deslizante. E quando eu dou o ok, ele já está em essa cara aqui. Só que ele não está fazendo nada, porque não tem uma componente encaixada com a outra. Para isso, eu vou nessa componente aqui, editar valor de ação alterado, e ele vai abrir essa janela para mim. Aqui já está até mostrando um mecanismo para ser trabalhado. Então, o que eu quero fazer? Então, eu quero fazer do, dessa maneira, que é o processo principal ali, como está mostrando aqui. Então, eu quero colocar exatamente, quando eu faço alguma referência à componente, eu coloco o nome da componente aqui, graph. E eu quero que esse componente faça o gráfico, que aí eu tenho que colocar o comando do maple plot, de uma função seno, seno de x, normal. E exatamente eu quero que o x varie exatamente melhor do que isso. Antes de tudo, eu vou primeiro fazer um gráfico em que eu posso variar o que está multiplicando o x exatamente pelo slider. Então, o que eu quero fazer? Eu quero colocar um seno de ax, e o a é controlado pelo slider, pelo controle deslizante. Então, eu vou colocar aqui exatamente porcentagem, e exatamente eu vou colocar dldesli, que é exatamente o nome do controle deslizante, se eu não estou me enganado. E eu vou colocar, exatamente, quando eu fiz todo esse ponto, eu vou colocar exatamente o x, igual a menos, vamos botar um período grande, 4π, exatamente, dessa maneira aqui, de menos 4π até 4 vezes π. Essa é a história aqui. Com tudo pronto, como ele mostra aqui, sem nenhum tipo de erro, vou salvar o nosso trabalho, fechar o editor de código, e à medida que eu vou mexendo aqui no meu controle deslizante, se tudo deu certo, vocês podem ver que o gráfico, quando eu coloquei aqui em 10, já ficou um gráfico completamente borrado, porque também os meus limites são muito pequenos. Eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho, só para a gente ver, vou botar aqui um, vou botar um 20π, só para a gente ver que o, como o intervalo é grande, aí dá para ver, porque o período vai aumentando muito rápido. Então, como dá para ver aqui, mas eu tenho que mexer no meu slider também, eu vou colocar ele de menos 50 até 50, a posição das escalas principais, eu vou botar de 10, e aqui eu vou botar de 5, só para a gente ver se melhora um pouco a visualização. Isso. Então, à medida que eu vou, o gráfico vai ficar até feio, por causa dos valores que eu coloquei, né? Então, eu vou só modificar aqui um pouquinho, esse controle deslizante aqui, eu vou botar de menos 2π até 2π, para esses valores, senão o gráfico cresce muito rápido, e a gente não consegue visualizar. Então, até nessa questão, de você montar esses gráficos aqui, é interessante você saber exatamente as posições que você vai colocar. Então, eu vou colocar aqui de menos 1 até 1, vou botar de menos 1 até 1, a posição atual, eu vou botar 0, as escalas principais, eu vou botar 0.5, e aqui exatamente 0.25, então, todas essas questões, eu puramente escolho a sua. Então, à medida que eu vou variando, à medida que eu vou mexendo no meu controle deslizante, dá para ver claramente o efeito no gráfico. Como eu coloquei aqui um intervalo pequeno, eu já tenho um conteúdo totalmente interativo aqui. Por quê? Eu já posso ver que, para o mesmo intervalo de menos 2π até 2π, quando eu tenho o a igual a 0, que era seno de ax, no caso, a função que eu coloquei lá na nossa expressão era exatamente seno de a vezes x, dessa forma aqui, quando o a é igual a 0, o seno vai dar simplesmente 0 vezes x, 0. O seno de 0 é 0. Então, o gráfico vai te dar uma reta, que ela é exatamente essa reta horizontal. À medida que eu vou variando, por exemplo, aqui para 0, 25, ele já vai tendo um crescimentozinho aqui. Por quê? esse gráfico não vai estar totalmente contido entre menos 2π até 2π, que exatamente o período dele é exatamente 2π sobre o valor do a, que como o a é 0,25, mais ou menos, dá uns 8π. Então, isso aqui é basicamente a metade, ou um quarto da própria onda. À medida que eu vou colocando aqui mais perto de 0,5, ou eu vou pulando de ponto em ponto, já dá para ver aqui, por exemplo, aqui você já tem um período inteiro. Então, quando o a é igual a 1, então você tem aqui um período inteiro e aqui você tem exatamente o outro período inteiro, ou seja, o teu período é exatamente 2π. Então, você pode ir vendo que à medida que o a também vai se tornando negativo, o gráfico vai assumindo uma característica diferente, é como se ele tivesse sido invertido. Verifiquem aqui que o seno de menos a x é dessa forma, enquanto esse aqui é dessa forma. Então, dá para ver que o gráfico simplesmente mudou. Ele simplesmente rotacionou em torno do eixo horizontal aqui. Então, esse é um conteúdo interativo onde você tem uma componente associada com outra componente aqui. Um outro tipo de conteúdo que você pode criar é exatamente um que possui. Vamos supor, eu tenho exatamente outras componentes aqui a serem listadas, então eu posso, por exemplo, colocar uma área de texto e eu posso colocar também um gráfico aqui, só para a gente demonstrar. Então, o que eu quero fazer aqui na área de texto? Isso é como se fosse um aplicativo muito interessante porque, à medida que eu escrevo alguma função matemática aqui na minha área de texto, o meu gráfico vai mostrar o gráfico dessa função. Então, vamos ver se a gente consegue já montar de uma vez. Vou montar aqui, exatamente, eu vou chamar de gráfico 1, só para não mexer com outro gráfico lá. Vou chamar essa região aqui, área de texto, vou colocar simplesmente texto. então todos os detalhes aqui. E aí eu quero na área de texto fazer da seguinte maneira, eu quero que o minha componente de gráfico faça o seguinte, do, exatamente, face ao gráfico, exatamente da função matemática que eu escrevi lá. Deixa eu só abrir e fechar o parênteses para a gente não ter nenhum tipo de erro. E eu coloco aqui, exatamente, essa região do texto, por exemplo, de menos 10 até 10. Então, vou ter que colocar aqui x igual a menos 10 até 10, dessa maneira aqui. Não deu nenhum erro, vamos ver se está tudo certo. Salvar código, fechar editor de código, aí exatamente aqui, eu mudei o nome aqui, aí por isso que deu problema, aí por isso que ele não vai montar o gráfico para mim. Então, eu vou vir aqui, eu coloquei aqui texto, e quando eu fiz aqui, texto. Tem que colocar o mesmo nome, senão ele vai dar encrenca. Então, agora como tudo está ok, vamos tentar ver se eu coloco, por exemplo, 2 vezes x. Colocando 2 vezes x, no caso, dessa expressão aqui, eu tento ver se, se eu colocar a função matemática aqui, ele vai tentar construir o meu gráfico. Então, se eu colocar uma função aqui, simplesmente x, vamos ver se ele vai construir exatamente o meu gráfico aqui. Então, deve ter sido algum problema que eu fiz. Então, propriedade de componentes, é só vir aqui, no próprio expressão, editar conteúdo. então, eu quero saber exatamente, o único problema que eu tive aqui, exatamente é o seguinte, eu coloquei para fazer exatamente o plot, mas eu não coloquei o que a componente tem que fazer. Então, eu tenho que colocar aqui, simplesmente, o meu componente gráfico 1, fazer exatamente o plot da expressão que eu colocar na área de texto. salvo o meu problema, e agora tudo está pronto. Já, quando eu coloquei a função x, ele já deu a reta aqui. Quando eu colocar a função, por exemplo, 2 vezes x, ou melhor do que isso, aqui já deu algum... Quando eu colocar a expressão 2 vezes x, ele vai construir um gráfico bem similar, por causa das características. Quando aqui é 10, aqui é 20. Se eu colocar uma função do segundo grau, x elevado ao quadrado, ele já dá exatamente um gráfico da função do segundo grau. Se eu colocar, por exemplo, uma função seno de x, eu vou exatamente ter uma função desse tipo. Então, à medida que qualquer função que eu escrever aqui, ele vai ter exatamente o gráfico dessa expressão aqui, nessa característica. Então, como eu mostrei para vocês, nós temos a questão de criação de conteúdos interativos, utilizando o comando explore, dessa maneira aqui, ou exatamente utilizando as componentes. Uma característica que vocês podem até procurar na própria internet, deixa eu só mostrar aqui para vocês também, exatamente uma característica que é ótima montar. Vou abrir aqui uma nova janela. Do próprio... Aqui eu tenho exatamente essa região aqui. Então, um site que nós temos exatamente onde nós temos diversos desses aplicativos aplicativos já colocados lá para o próprio aluno, no caso, o professor entender, é exatamente o site do Professor Global, dessa maneira aqui. O site do Professor Global é exatamente o site feito pela Prenanet, onde você tem exatamente a região do projeto em confidência, onde você pode verificar e ver todos os aplicativos que já estão prontos e colocados lá no próprio e na própria característica. Então, vocês vindo aqui em projeto em confidência, que existem diversos tópicos aqui a serem utilizados, no projeto em confidência aqui, vocês podem ver o que é o projeto em confidência, suas características, as componentes, vídeos explicativos sobre diversos tipos de pontos, você criando aplicativos com o comando explore, duas componentes, três componentes, quatro componentes, os vídeos estão todos aqui se vocês quiserem assistir. São vídeos curtos e você consegue ver exatamente qual o poder dessa criação dos aplicativos. E no caso aqui, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, você já tem diversos aplicativos, tanto de matemática e física, que já estão prontos e exatamente utilizáveis no próprio Maple 17, ou se vocês quiserem utilizar em um tipo de software onde você não precisa pagar, é exatamente a utilização do Maple Player gratuito. No Maple Player gratuito, você tem exatamente todas as ferramentas de visualização dos aplicativos, os vídeos, as características, as componentes, como eu mostrei, só que a única coisa que você não pode fazer é criar o aplicativo. A criação do aplicativo, no nosso caso, do conteúdo matemático, só é feita com o Maple 17. Para visualizar o aplicativo e você poder usar todas as características, é só você baixar o Maple Player gratuito e a partir daí você tem todas as funcionalidades do que o aplicativo já pronto pode oferecer. E com isso, você já tem todas as características ali na sua mão para você criar e poder utilizar isso à vontade. Então, a característica fundamental aqui que eu queria mostrar é exatamente como você criar aplicativos utilizando o Comando Explore e como você pode criar aplicativos usando duas componentes, que é normalmente o mínimo que se utiliza. Então, nas próximas webinárias, nós vamos fazer mais aplicativos com mais componentes concatenados e também entender como é a criação desses aplicativos, como eu mostrei, o compartilhamento na nuvem e a utilização em questões do Maple TA também. Meu nome é Washington Inácio da Aprenda Net Informática. Estou terminando a webinar por aqui. Espero que vocês estejam conosco na próxima webinar e a gente se encontra na próxima. Obrigado. Obrigado.